Eu sou Rebeca, Rebeca Costa, e junto com a Carmen nós somos o Raking Airlines, nós somos a organizadora desse evento lindo que teve aqui em Los Angeles, o Coaching Quântico. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho o porquê que o Coaching Quântico veio para Los Angeles. Em 2017, meu esposo teve um acidente de bicicleta e ficou paralisado do pescoço para baixo. E em novembro, oito meses depois, eu tive a alegria de escutar falar do professor Wallace Lima. Então, naquele momento de muita perturbação, de muita incerteza, minha mãe me falou desse homem incrível, com esse trabalho lindo e... desculpa. E isso, os ensinamentos dele veio reforçar toda a minha fé religiosa, sou uma pessoa muito religiosa, mas assim, a física veio dar realmente esse embasamento, mais força, mais certeza, principalmente depois que eu escutei ele falar uma coisa que eu já tinha escutado mil vezes, mas a forma com que ele colocou, né, quem te curou foi tua fé. E isso me vestiu e vestiu o Kildre. E a gente, dois anos e meio, a gente consegue viver com muita paz, com muita alegria, com muita positividade, graças à fé que a gente tinha e os ensinamentos do professor. Então, eu sou muito grata e eu não podia manter, né, isso só para mim. Isso tinha que ser passado para todo mundo que eu conheço, né, se pudesse para o mundo, mas como eu ainda não consigo abranger o mundo, eu consegui trazer para Los Angeles, junto com a Carmen, que é minha sócia, embarcou nessa, né, nessa jornada comigo, me apoiou porque sozinha eu não teria conseguido. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela força que o senhor me dá diariamente. Muito obrigada, gratidão.